Pantilha está atrás guardada, que o tempo amarelo É lembrança do passado, que no meu peito me mudou Cada frase é uma saudade, todo o tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta, que envenenou meu pensamento Cada letra é um suspiro, que ficou nos destinos Resto de amor e saudade, no livro do sofrimento O pensagem, ô caralho, fechou os olhos e morreu A minha florzinha da carta, o seu perfume perdeu Só ficou a falsidade, a jura que você escreveu Do nosso amor é o que resta, a esperança perdida Não vejo mais seu sorriso, que alegrava minha vida Só tem as palavras, princesa, velha carta esquecida Amém Amém